olha só aí amigos aí do canal aí a galera fazendo aqui mais um ato aqui ó isso aqui vai ser um leão já passei o cimento aqui ó fiz a parte de baixo tem um ferro ali ó aí depois vou fazer aqui a parte da cabeça secar fazer o rabo de cachorro de verdade olha aí ó você vê que eu enchei aqui dentro é isopor é porque eu botei esse pano aqui para um que eu vou dar uma geral aí a parte de baixo aí ó a cachoeira lembrando galera que eu vou deixar o link aí do canal aí abaixo do desse vídeo eu fazendo aí um leão passo a passo eu não vou fazer o passo a passo desse aqui porque eu já tenho aí no canal eu posso até fazer o outro passo a passo mas com leão em pé sabe sentado eu já tenho então é isso aí ó vou deixar o link aí embaixo aí nos comentários então vou deixar aí no na descrição aí como é que eu fiz um leão assim ó isso aqui eu tô fazendo agora show aí vai ficar isso aqui mesmo assim eu vou mostrar pra vocês como é que ficou aí quando eu terminar aqui vou mostrar como é que ficou aí a parte dele aí quando eu escopi aí vou mostrar vocês como é que ficou beleza é isso aí meu e aí Obrigado.